Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que tá assistindo esse podcast. Gente, hoje o Geek Space tá diferente, novamente, né? Eu tô aqui com o meu amigo Guilherme. Oi, Renata. Oi, Guilherme. Tudo bom? O Guilherme vai estar dividindo o Geek Space agora comigo. Não vou mais apresentar sozinha, graças a Deus, né? Mas e aí, amigo? Me fala, como é que a gente vai começar isso? Que é o assunto de hoje. Bom, eu sou a Pequena Sereia, né? É o trailer. É verdade. Então a gente reacende aquele diálogo, aquele discurso sobre mudanças em live actions e em remakes. Será que isso realmente afeta o sucesso, o enredo, a história de um filme? É isso que você vai ver agora, nesse papo aqui. Então, começando agora o nosso podcast. Pra você que tá assistindo agora, eu vou pedir pra aproveitar esse momento pra se inscrever no canal, ativa aí o sininho. A gente tem vários outros podcasts e outros programas aqui no YouTube. Também sai no Spotify. A gente também tá divulgando lá no nosso Instagram, assim como todas as outras notícias do Roma News. Então, se você tá interessado, deixa o like, deixa um comentário que a gente vai com certeza ler no próximo episódio. Mas e aí, Guilherme, como é que tá... como é que é essa história? Fala pra gente, como é que a gente vai introduzir. Então, a Disney lançou nos últimos dias o trailer da Pequena Sereia e já tá batendo quase 3 milhões de dislikes. É, Guilherme, cara. E assim... Eu acho isso muito, muito sinistra. E a única justificativa é a escolha de protagonista, a Halle Berry... Halle Berry? Não, não é a Halle Berry. É a Halle Bailey. Halle Bailey. Halle Bailey. Halle Bailey. A Halle Berry tá... Bailey. Bailey. A Halle Bailey... Até o final desse episódio a gente vai tá falando o nome dela certo. A Halle Bailey vai fazer a Ariel. É. E é uma troca étnica de uma personagem que historicamente era branca, ruiva, e agora passa a ser negra. E que não necessariamente precisa... Tipo, não é como se fizesse o maior sentido do mundo ela ser branca, né? Porque assim, a gente coloca nessa posição de que antigamente eles... Faziam... Tipo, todos os personagens eram brancos, né? Aí, só que hoje em dia a gente tem que começar a considerar algumas coisas. Tipo, não é... Ela não é de uma etnia... Ela não é de uma... De um espaço geográfico assim de onde ela seria branca, necessariamente. E até porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Serer não existem, tá? É. Vamos lá. Não existe. Vamos introduzir essa pauta, né? Uma pessoa real. É. Mas, gente, a gente tá aqui com o Rafael. Oi, gente. Rafael aqui. Rafael Oliveira. Fui por muitos anos crítico de cinema. Acho que por mais de 10 anos escrevi sobre cinema. Hoje em dia sou criador de conteúdo digital, social mídia, mas continuo falando sobre cinema. E muito bacana estar aqui pra falar sobre esse tema que, enfim, precisa ser falado, né? Necessário, né? E a gente tá também com o Lailton. Oi, oi, gente. Meu nome é Lailton Corp. Sou jornalista. Escrevo regularmente sobre cinema, televisão, música. E, enfim, um grande fan da cultura pop em geral. Ele é muito noveleiro, gente. Com certeza. Se o noveleiro chega no Lailton pra tirar um papo com ele. Comigo mesmo. Isso já... Isso é super bacana, né? Porque, assim, a gente tá aqui como fã, né? A gente vai assistir, pelo menos eu. Eu gostei muito, assim, do trailer de A Pequena Sereia. Muito emotivo. Se a situação, se o problema das pessoas é a memória afetiva, não vai estar tendo problema nenhum com isso, assim, eu diria. Porque ela canta pra caramba. Ela é uma ótima atriz, né? A gente tem visto em algumas performances dela. O trailer tá muito incrível, pelo menos eu gostei muito. Da animação em si. E eu acho, assim, principalmente pelo fato de ser uma fantasia, né? A animação também tem uma grande parte ali no trabalho. Então, assim, eu acho que essa repercussão, já dando a minha opinião, eu acho que ela é um pouco... Assim, não é o ponto aqui. Não é o ponto do filme, sabe? Acho que as pessoas estão focando na situação errada, sabe? E eu queria saber a opinião de vocês. Tipo, como vocês veem essa repercussão das pessoas? Esse hate todo em cima dessa mudança? Quer começar, Laiuto? Bom, na minha opinião, eu acho isso muito bobo. Até porque, como o que falou, serias não existem. E a inclusão da Ariel como uma personagem negra, eu acho que não traz nada mais em relação ao enredo da história. É aquilo que eu te falei no começo. Se a gente estivesse falando... A galera pensa muito nessa questão da falsa simetria. Transformar uma personagem negra em uma personagem branca, ou vice-versa, são situações completamente diferentes. A gente colocar a Ariel, que era aquela branca ruiva. Nossa, etnia ruiva. Etnia ruiva. Ruiva. É, personalidade ruiva. E colocar ela como negra, gente, o que vai mudar? Agora, é completamente diferente de você pegar um personagem que é negro, que tem toda uma história, um contexto, e apagar tudo isso e colocar ele como branco. É completamente diferente. É verdade. E o que a gente mais tem é o histórico disso acontecer, né? Personagens negros terem a sua etnia mudada para personagens brancas. E são tantos exemplos que a gente nem consegue lembrar agora para citar um aqui. Exatamente. A Marvel faz muito isso. A gente estava conversando ainda há pouco, antes de começar o podcast, sobre o whitewashing. Que era um termo bem mais usado no passado, né? E eu lembrei de um exemplo aqui, por exemplo, quando rolou a adaptação para o cinema do Último Mestre do A. que ali houve um whitewashing total. Eu citei para ela no começo. Pois é. Não é inevitável eu não citar. E assim, eu vou aqui falar mal do diretor, que é um diretor que eu gosto muito, mas ele fez esse filme horrível, né? Viga é perfeito, não é mesmo? Pois é. Eu lembro que na época, eu já por ser fã dele, eu não lembro naquele momento das pessoas reclamando do whitewashing ter acontecido. Não lembro das pessoas reclamando. Isso é muito real, né? Isso foi discutido mais para frente, porque o termo foi ser mais debatido mais para frente. Mas na época do lançamento do Último Mestre do A, esse debate não aconteceu. Então... Assim como várias outras situações, né? A gente vai falar um pouco depois, mas eu já vou trazer logo essa questão do eurocentrismo, né? Antigamente. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito absurda é o bendito do... Como é o nome dele? Sabe de Doze Ronins? Que ele fez o samurai? O Keanu Reeves. Sim. O Keanu Reeves fazendo um samurai. Vamos lá, o cara é branco, com cabelo preto. Então vamos fingir que ele é asiático e jogar ele ali para ser o protagonista, né? Porque faz todo o sentido do mundo. E tipo, eu lembro que teve uma leve crítica ali em cima, mas não acabou com bilheteria. Não teve esse hate todo na internet. Isso não se alavancava. Não tem. Não se alavancava. Não é o mesmo impacto. É que nem o Último Samurai, que o protagonista é o Tom Cruise. A Grande Muralha, que é um filme de ação no Japão, que o protagonista é o Matt Damon. Nossa! Tipo, sabe? Não faz o menor sentido. Não existia aquelas reclamações disso. Isso está acontecendo realmente hoje em dia. É. Porque a gente está tendo mais conhecimento do quão grave e do quão prejudicial é esse embranquecimento das coisas, né? Não, e assim, Hollywood sempre fez whitewashing, desde a época dos filmes preto e branco. E ainda fazem. A Tilda Swinton como anciã, em Doutor Estranho, é um motivo disso, mas agora eles têm uma desculpa. Agora eles falam que eles mudaram a etnia do ancião, que agora é a anciã, por causa que eles não queriam colocar asiáticos em papéis estereotipados. Daquele senhor, ancião, sábio, asiático. Aí corta para outros filmes em que tudo é estereotipado também. Exatamente. Então eu acho que essas mudanças, a pauta é a Pequena Sereia, mas a gente pode falar de todas as outras mudanças, a Sarah do The Last of Us, a Estelar dos Jovens Titãs, o Namor do Pantera Negra 2. De Pantera Negra, é. Mas é uma coisa assim, por exemplo, a Sarah, eu gostei muito da troca, na verdade. Não sei nem quem poderia ficar no lugar assim, porque eu achei ela muito parecida assim com o desenho, a forma como ela se mexia tudo assim, a personalidade. Foi uma surpresa muito legal ver a Sarah no começo, principalmente porque eu sou muito fã do jogo também, eu gosto muito, e quando quem joga sabe que a gente começa com ela. E ver essa troca assim foi um choque, eu amei. E depois eu descobri que ela é filha de outra atriz também, como é o nome dela? A Tendi Newton. Ela é filha da Tendi Newton. Ah, é? É, por isso que elas são muito parecidas. A Tendi Newton, se não me engano, ela estava em Westworld, eu acho. Sim. Estava em Westworld, sim, é filha dela. A família só em filme super, né? Ok. Só nas produções lá em cima. E assim, The Last of Us é o jogo da minha vida, tipo, o 2, meu Deus, eu chorei horrores. Mas hoje em dia, quando eu penso em Sarah do The Last of Us, eu penso na atriz que fez a série, eu não penso mais no jogo. Pra mim, ela conseguiu ressignificar um papel que era muito pequeno, e eles deram uma profundidade dramática, e a atuação dela alavancou muito isso. Então, agora, quando eu penso em Sarah, eu penso nela, assim como quando eu penso em Nick Fury, eu penso no Samuel L. Jackson, não pensa naquele branco que era da história em quadrinhos. É verdade, eu não consigo nem ver na minha cabeça. Assim como o Pedro Pascal, né, gente, que é um ator, se não me engano, ele é do Chile, né? Ele é latino. Ele é latino. E interpreta o Joe, que é um cara que, se não me engano, qual é o país que você passa, né? Passa nos Estados Unidos. Ele é texano? Ele é do Texas. É muito diferente do jogo, mas só agregou o personagem. E essa pauta, essa pauta, porque também é uma mudança étnica, mas não foi falada, não foi citada, porque tem aquele colorismo de pessoas latinas brancas parecem com pessoas caucasianas norte-americanas. Mas teve muito hate na Sarah antes de lançar. Ou seja, as pessoas, elas não se dão benefícios à dúvida, elas só acham que vai ser estragado porque, ah, agora a Sarah é negra. Porque ela é diferente. Porque ela não é fidedigna. É, e eu acho que acaba colocando, né, uma pressão muito maior. Porque até mesmo as pessoas que defendem que não tem problema fazer esse tipo de modificação, às vezes elas cobram mais. Tá, pode ser diferente, mas ela tem que atuar perfeitamente. Tem que fazer tudo perfeito. Tem que se dedicar mais. Ela tem que superar expectativas. Então, acaba colocando uma pressão em cima daquela pessoa. Por exemplo, a Hayley, a Hayley Bailey, ela chorou várias vezes. Ela ficou muito mal, ela não sabia reagir ao hate que ela estava recebendo. E eu lembro de ter essa conversa há anos atrás. Assim quando decidiram que ela ia ser a Pequena Sereia. Que essa conversa começou naquela época. Todo mundo falando, é, mas ela é negra. Ela não tem nada a ver com a Ariel e tal. Aí eu falei, mas gente, ela era um personagem, uma sereia que não existe. E é engraçado porque a gente ainda entra naquela discussão. Se a gente for tentar provar que... Tá, beleza, ela é uma sereia. Ela seria a branca ou seria a negra se ela realmente existisse? Nossa, imagina o... Ela seria a negra. Imagina o oco na cabeça da pessoa que puxa uma discussão dessa, sabe? Porque, cara, sereias não existem. Pronto. A gente tá falando de um filme em que o... A gente tem peixes que falam. É isso. É todo um contexto ali musical. Se for por isso, eu vou reclamar que o linguado não é feito por um peixe de verdade. Pois é. Pode colocar linguado, representatividade do peixe. Eu pensei que eles colocaram o pirário-pulo no poster do filme. Genial, genial, genial. Isso foi incrível. Isso foi incrível. E nesse caso, gente, eu acho que até vale um recorte de gênero. Porque, voltando para o The Last of Us, criticaram muito a escolha da atriz que interpretava a filha dele, não é? Na série. E beleza. A cara? Isso. E tem essa representatividade do Pedro Pascal também na série. Mas, querendo ou não, o recorte de gênero, ele mostra que existe uma blindagem no Pedro Pascal por ele ser homem. Enquanto que ela é uma mulher, né? Tem isso. Tem. E é muito importante fazer o recorte de gênero também nesse caso. Eu lembro quando lançaram o remake dos Caça-Fantasmas que mudaram para mulheres, né? E antes do filme estrear, lançou um trailer. Foi o mesmo caso. Milhões de deslikes. Comentários racistas. Porque tem uma das personagens, é negra, né? Comentários racistas, misóginos, machistas. E aquele argumento de que aquilo ia mudar totalmente o que era Caça-Fantasmas e por isso ia ficar ruim, por isso ia ficar descaracterizado. Mas assim, quando você vê os comentários machistas, racistas, misóginos, será que é realmente sobre qualidade? Eu acho que não. É sobre outra coisa. É. Porque você chega... Exato. Você chega com esse ataque antes do filme estrear. Isso não é porque você acha que vai ser ruim. É porque tem outros pontos ali que lhe incomodam. É esse caso que eu tava tentando lembrar, porque tem a atriz, que tem uma personagem negra, ela desativou a rede social dela pra sempre. É a Leslie Jones. Ela desativou. Foi. Por conta disso. De tanta coisa que estavam dizendo pra ela. E aí ela desativou a rede social dela pra não receber essas coisas. Cara, isso é muito pena. Era esse caso que eu tava tentando lembrar. Então não é sobre a sua memória afetiva. É porque você tem sérios problemas em aceitar algo ali fora da sua bolha. Algo que você sempre esteve acostumado a ver como protagonismo. E a gente sabe o que isso quer dizer. O protagonismo sempre foi branco. Porque destruíram a infância. Poxa, cara. Isso é uma blindagem. Ah, acabou a minha infância. Isso é uma blindagem. Mas a indústria acabou criando as pessoas dessa forma, né? Também. Porque são padrões. São padrões que a sociedade impõe. E aí eu acho até que a gente falando de ah, a sereia não existe. Mas mesmo se existisse, eu acho que é uma forma de reparação de todo esse processo de whitewashing que aconteceu ao longo das décadas. E agora ver que pessoas, tipo... Porque a gente pensa muito que ah, mas antes não tinham atores negros pra fazer papéis. Tinham. Sempre teve. Só que eles não tinham as oportunidades. Eles não eram chamados. Então eu acho que é importante fazer essas mudanças sim, remakes, mas também inserir. Porque muito melhor que mudar um personagem que já existia é acrescentar novos personagens, novas histórias, novas pautas. Começar a reparar isso, né? Eu acho que também as pessoas acham muito que é sobre... Que as pessoas estão querendo interferir naquilo que elas já conhecem e tal. E eu acho... Só que eu acho que a gente precisa interferir. Precisa haver essa interferência. Porque senão as coisas vão permanecer as mesmas. E tipo, quem é que vai mudar? Quem vai dar o primeiro passo? Alguém precisa dar o primeiro passo. Então se eu preciso colocar alguém ali pra fazer, eu vou colocar. E essa pessoa vai começar a ganhar visibilidade. Essa pessoa vai começar a ganhar fãs. E enfim. E é isso que vai gerar a indústria, sabe? É isso que as pessoas não entendem. Tipo, é a gente que cria a indústria, entendeu? Se ela tá prejudicada hoje, a culpa também é parte nossa. Isso lembra muito aquele filme da Viola Davis, A Mulher Rei. Que ela foi pedindo pras pessoas que elas assistissem o filme. Porque se as pessoas não assistissem, qual era o recado que elas estavam dando? Que as pessoas negras não importavam. Porque era um filme de protagonismo feminino e negro. Pra tu ver como é difícil quando você cria um personagem... Um filme de predominância negra. É muito difícil você conseguir levar esse filme ao alcance do grande público. As pessoas que fazem esses comentários, elas geralmente dizem assim... Ah, por que não criam novos personagens ao invés de mudar a etnia ou o gênero de outros personagens? Porque aí você vê, é muito difícil você fazer um filme de predominância negra. Um blockbuster de predominância negra. E conseguir vender pro público. É muito difícil. Porque as pessoas ainda não estão sendo ensinadas a irem consumir isso. Então as mudanças de gênero, de etnia, elas estão acontecendo pra que esse passo realmente aconteça. Que exista um primeiro passo em relação a essa representatividade e essa inclusão de pessoas negras, de mulheres que também ainda são muito deixadas de lado na indústria. É só você dar uma olhada nas estatísticas de quantas mulheres trabalham nas mais diversas áreas no cinema. Enfim, é por isso que essas mudanças acontecem. Porque elas são um passo muito forte pra essas mudanças realmente começarem a se estabelecer. Entendeu? Porque quando você cria algo do nada e você querer vender pro grande público é muito difícil. Porque o público não é ensinado a consumir esses produtos de predominância negra. Não é ensinado. E é isso que eu não entendo. Sabe, tipo, o que o personagem ser negro diminui nele? Pelo contrário, agrega. Exato. Quando, por exemplo, o Nick Fury do Samuel Jackson, os quadrinhos, ele é branco. Nos cinemas, poxa, é incrível. Não tem como fazer essa troca. É. Dá pra imaginar um Pantera Negra só de brancos? Não tem como. Só agrega. É, não faz o melhor sentido. E aí, esses personagens, eles criam mais vivências. Tipo, eu lembro de uma cena, acho que dos Vingadores. Que o Nick Fury tava apresentando lá, o Aeroporto Aviões. E aí, o Capitão América joga uma gorjeta pra ele. Como se ele fosse, sabe? Um mordomo ou algo do tipo. E isso, se fosse um personagem branco, isso não iria acontecer. Então, dá mais uma carga. É. Sobre o tempo que o Capitão América viveu e como os negros eram tratados naquele tempo. E o que eles são agora. E coloca em discussão, né? É, é importante, tipo, até mesmo pra pessoa que defende, assim, a questão dessa memória afetiva e tal. Você pode estar indo contra tudo que a gente tá falando aqui. Mas a questão é, pelo menos a gente tá discutindo sobre isso agora. Antes as pessoas, elas nem queriam falar sobre isso. Mas hoje é importante que a gente abra mais espaços pra que isso seja conversado. Pra que as pessoas possam entender. Pra que elas possam disseminar mais essas ideias. A gente vê muito pela reação das pessoas quando elas ganham esse tipo de representatividade. Eu vou começar falando pelos atores. Por exemplo, tanto asiáticos quanto negros. A Hayley, ela ficou muito emocionada. A Ariel era uma princesa que ela amava muito. Desde criança que ela amava muito. Então, quando ela recebeu a oportunidade de fazer a Ariel, aquilo emocionou muito ela. Foi muito importante pra ela. Mas ela sabia que ia ter uma cobrança ali de que ela precisava ser muito boa. E a gente vê muito pelos asiáticos, assim. Por exemplo, o Shang-Chi. O Shang-Chi, ele fez uma thread no Twitter. Quando o Shang-Chi começou a ganhar uma grande repercussão. Que tava dando tão certo quanto os outros filmes. Tava todo mundo falando bem. Ele falou, isso é só o começo. Dêem mais oportunidade pros asiáticos. E vocês vão ver como a gente vai dominar o mundo. E a mesma coisa pra moça que ganhou agora o Oscar. De tudo em todo lugar. A Michelle e eu. Ela é emocionada. Não é nem só sobre a etnia dela. É sobre a idade dela. Ela falou assim, eu sou uma mulher. E nunca ache que só porque eu sou mais velha. Porque você é mais velha, você ainda não pode realizar seu sonho. E você pode realizar seu sonho. E foi até isso que eu falei. Caramba, quantos Oscars a Cate Blanchett teve a oportunidade. Ainda vai ter de ganhar. Ainda vai ter, sim. E essa aí era a oportunidade da vida da Michelle e eu. E a gente faz um paralelo com linha de tempo. Porque a Michelle e eu ganhando o Oscar. Foi a primeira vez na história do Oscar. Que é o Velho Centenário. Que uma mulher asiática ganha o prêmio de melhor atriz. Protagonista, assim, sabe? Então é muito complicado tu fazer essa comparação de... Olha o que a gente... Todas as listas de vencedoras. E agora inseriu um grupo social. Como tu pode não se sentir representante? Parasita. Tipo desse, cara. Sim. E detalhe. O Tudo em Todo Lugar ia ser protagonizado pelo Jack Chan. Ia. Né? Depois que o personagem foi reescrito pra ser... É, ia ser o Jack Chan. Depois que foi reescrito pra ser interpretado por uma mulher. Mas ia ser o Jack Chan. E ele mandou uma DM pra ela falando... Parabenizando pelo Oscar. Mas falou... Mas era eu que ia ser o protagonista. E arrependi. Engraçadão. Exato. Sim. Pra vocês verem. É muito... Então, eu acho que abre muito esse espaço. Tipo, como você pode não ter se sentido representado todos esses anos. E não permitir com que essas pessoas estejam ali representando todo um outro grupo. Sabe? Essas pessoas estão ganhando. Estão ganhando visibilidade. Estão representando o público. Sabe? Eu acho que é muito importante as pessoas se veem. Sabe? A gente... Eu acho que grande parte da admiração de tudo que a gente tem na nossa vida. São de filmes. São de cantores. Sabe? São nossos espelhos, né? São nossos espelhos. E a gente admira as pessoas. E é muito importante a gente não colocar esse... Achar que representatividade é colocar de qualquer maneira. Porque quando a gente via antes no cinema, na televisão. Caia naquele velho estereótipo. O personagem negro como vilão, como bandido. O personagem latino como malandro. E por aí vai. Sempre isso. E é completamente diferente de você dar protagonismo para essas pessoas. E mostrar que elas podem desempenhar outros papéis. E agora isso está mudando. Que bom que está mudando. Mas aí precisa de tudo. Não é só os atores de grupos sociais. Porque se os filmes ainda forem dirigidos, roteirizados, gravados por só brancos. É óbvio que vai ter aquele negócio do Black Money, assim como o Pink Money. Que é botar por botar. Sim. Então eu acho que tem que fazer um estudo. Que como fizeram com o Namor, do Pantera Negra 2. Que nos HQs ele é um personagem de Atlântida. Ele tem aquela visão eurocêntrica. Mas aí ele passa a ser um personagem meso-americano. E aí com isso a produção foi atrás de todas as lendas. Todos os mitos da cultura da América Central. A gente vê um grande impacto na mídia. Mas a gente ainda está andando passos juntos. Ainda são pequenas coisas. Mas aí a gente já se coloca nessa posição assim. Eu como fã de uma, assim, de comics, dessas histórias mais antigas. Tipo, até onde essas modificações realmente afetam na obra. Eu acho que, por exemplo, as pessoas reclamam muito sobre muitas modificações no enredo. Mas eu acho que uma coisa que a gente falou muito hoje é que mudanças de características físicas. Mas nesse quesito eu acho que é muito importante para a representatividade, né? E aí eu quero saber de vocês. Tipo, vocês acham que isso tem afetado as obras? Que isso tenha... Acho que a bilheteria é inevitável, talvez. Mas ao mesmo tempo, não sei. Eu quero ouvir realmente a opinião de vocês. Vocês acham que as pessoas estão indo mais atrás? Tipo, abriu mais visibilidade talvez para os filmes... Para o filme da Pequena Sereia. Vou pontuar ele. Por causa desse hate todo que deram. E aí gerou toda essa confusão, essa repercussão na internet. É, porque tem que separar. Porque a gente tem uma cultura de ódio muito forte na internet. Mas ela não necessariamente é refletida nas bilheterias. Enfim. Então, vocês acham que o filme da Pequena Sereia, por essas ondas de dislike... Ele tem muito mais dislike do que like. Vocês acham que isso afeta de alguma maneira a bilheteria ou o próprio gosto pelo filme? Eu acho que não. Até porque, por exemplo, as crianças, elas sinceramente não dão a mínima se uma personagem é negro ou é branca. Elas vão porque vão porque adoram. E elas são público-alvo. Elas são público-alvo. Só que, tipo, nessa onda toda de remakes da Disney e tal, o que me preocupa um pouco é a questão do roteiro. Enquanto uma reconstrução daquela obra. Porque, por exemplo, tem muitos remakes que a gente já viu, se eu não me engano, o Rei Leão, que eu assisti no cinema, que, tipo, não trouxe nada de novo, assim, espetacular no roteiro. Basicamente, era uma reconstrução do mesmo filme em animação. Aquele filme é horrível. Pois é. Tipo, eu não consigo dizer nada memorável, além daquele filme, do que a Beyoncé e o Black Skin que rendeu depois. É muito interessante que um filme, pra mim, seja um remake, mas também que traga alguma coisa muito nova pra obra. Traga um desafio. Então, pelo contrário, eu não vou me surpreender com nada. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Não adianta nada. Isso é realmente uma discussão, né? Tipo, será que as pessoas estão esperando ver exatamente o que tava no desenho? Tipo, o desenho já existe. Cara, eu tenho uma imagem sobre isso, porque, apesar dessa escolha em chamar a Hayley pra interpretar a Pequena Sereia como uma princesa negra, eu tenho absoluta certeza que quem decidiu isso foi uma sala rodeada de homens brancos. Apesar dessa decisão. Mas foi uma decisão tomada por homens brancos. E isso fala muito sobre o que tu falou. Sobre também quem é que tá por detrás. Quem tá escrevendo? Quem tá dirigindo? São pessoas negras que estão escrevendo esses filmes? Que estão tomando essas decisões? Porque, novamente, não é só o colocar por colocar. Você precisa saber também contextualizar aquilo. Entendeu? Não é só o colocar por colocar. Porque, querendo ou não, quando você traz uma atriz, um ator negro pra um papel que era originalmente branco, as pautas raciais, elas vêm junto. Elas vêm junto. E você precisa saber falar sobre pautas raciais. E, assim, são escolhas. Ou você vai falar sobre essas pautas, ou você, apesar de ter um personagem negro, você esconde elas. Então, assim, são escolhas, né? Apesar de eu querer ver esse filme com a Hayley, eu tenho quase certeza que, por ser Disney, talvez venha um produto higienizado. Com essa temática meio que colocada ali pra debaixo dos panos. Entendeu? O príncipe... Tu acha que, tipo, vão embranquecer as ações dela? É bem provável. Porque o príncipe, por exemplo, ele continua sendo branco. Branquíssimo. Padrãozíssimo. Entendeu? Então, você ainda vê um certo apego a esses padrões, apesar da protagonista agora ser negra. Entendeu? Mas eu acho que vai ter umas mudanças no roteiro. Porque a Ariel, ela é uma princesa que ela vai mudar a vida dela. Vai ser de uma outra, sei lá, espécie. Vai ter perna por causa de macho. Então, eu acho que isso... Eu tenho um pouco de medo sobre isso, porque a Pequena Sereia, ela ganhou essa má fama com os anos de que, ah, ela fez isso por causa de homem. Entendeu? E aí, quando você coloca uma mulher negra nesse papel agora, acho que fica um pouquinho mais delicado, porque a gente sabe como é o histórico de relações negras com questões afetivas. É muito complicado. E o pão super branco. Exato, entendeu? Então, enfim... Mas eu acho que vai acabar tocando nesse assunto. Pois é, eu acho inevitável acabar tocando. Porque a Ariel, no desenho, ela ficou de serva no castelo por um tempo. Ela é muda e tal, aí ela fica cuidando lá das coisas da cozinha, só que ela faz tudo errado, né? E daí que eles vão colocar uma pessoa negra pra fazer isso. Sendo que, normalmente, esses personagens negros, eles são representados como sendo subserventes às pessoas brancas, né? Então, eu acho que vai acabar citando, tipo, ela tendo um embate com ele. Ah, por que você tá falando isso? Tipo, ele tratando ela como se fosse uma serva, vai ter alguns embates, uns conflitos ideológicos. Eles mudaram a letra da música, porque na animação ela fala, em algum momento da música principal dela, ela fala a frase que a você vou pertencer. Isso foi cortado, no trailer já mostra. Aí ela fala que vou viver fora do mar, alguma coisa desse sentido. O próprio Alain Man, que mudou, não foi? Foi. Ele mesmo mudou, se eu não me engano. Ia pegar mal, né? De duas uma. Ou esse filme vai ser muito bom, ou vai ser terrível, justamente por esse esvaziamento de todo esse contexto. É, porque, querendo ou não, é uma coisa que pode acontecer. Sem contar que criou uma expectativa grande agora, né? Sim, sim. Que tem todo esse impacto em cima. E dos futuros remakes que podem vir em relação a esse, né? É, porque agora... Porque o sucesso ou fracasso desse filme, com certeza, vai determinar o futuro de outras adaptações, como, por exemplo, como eu tava falando, da Princesa e o Sapo. Meu Deus, é verdade. Eu nem me animo, porque ela vai passar o filme todo como sapo, eu nem me animo se tiver. A deshumanização do personagem aí já é outra. As animações da Disney, da Pixar, tem esse histórico de quando tem personagens negros, eles passam a maior parte do tempo em outra forma, na verdade. Sou. É, sou. Eles passam em outra forma, que a gente não vê ele realmente como as pessoas negras que eles são. Mas, enfim. É, enfim. Eu acho que é um papo aí que vai... Se a gente continuar falando, a gente vai até semana que vem. A gente vai ter que começar a fazer parte 2 de todos os episódios, porque, sério, é muita coisa. E quando acontecesse de novo, porque vai acontecer esse de novo, é internet novo. Na Princesa e o Sapo, a gente vai voltar aqui. A gente volta aqui, vai falar agora... A gente vai falar de discussões a respeito desse tema. Acho que o que a gente pode dizer é que, independente de tudo, assistam a Pequena Sereia. Vão no cinema ver a Pequena Sereia. É, dando errado, dando certo. Pelo menos a gente vai ter uma opinião aqui. Ou Daystreet no Disney Plus, quando sair, pelo menos. Deem, pelo menos, a oportunidade de saber como vai ser o filme. Exato. Ou Daystreet na Haley Bailey, porque ela é ótima. É. Mas, gente, é isso. Quero muito agradecer a presença do Rafael, do Lailton. Eu que agradeço. E do meu amigo Guilherme, que vai voltar aqui comigo semana que vem. Vou voltar. Que não vai escapar. Mas é isso. Eu quero lembrar vocês de curtir, deixar um comentário aí. Você vai assistir ou não, qual é a sua expectativa da Pequena Sereia. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Olha os nossos antigos episódios aí. A gente tem as playlists de todos os nossos programas aí no YouTube. Vocês podem dar uma olhada. Assim como no Spotify. Vocês podem procurar os outros episódios do Geek Space. Tá? E toda terça-feira a gente volta aqui com vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto